Hoje eu quero falar sobre como ter um casamento de sucesso, nós vamos dar uma continuidade assim nessa parte aqui, eu até trouxe uma mensagem que eu ministro, que é a que eu mais amo ministrar para casais sobre sexualidade, eu amo essa mensagem, eu falo algumas coisas sobre sexo que eu nunca ouvi ninguém falar, de nenhum dos pregadores que eu já ouvi fora do Brasil ou no Brasil, eu nunca ouvi ninguém falar sobre algumas coisas que Deus me deu nessa área da intimidade sexual, que é libertadora para o casal e eu vim muito empolgado para ministrar isso hoje, mas eu acabei sentindo que a mensagem é essa daqui mesmo e fica para uma próxima oportunidade. Como ter um casamento de sucesso? Primeira de Coríntios, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Primeira de Coríntios, capítulo 13, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor jamais acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós estamos diante da Tua Palavra, diante desses casais preciosos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos envie a Tua Palavra, de modo que Teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Demônios envergonhados e casais edificados em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Como ter um casamento de sucesso? Gente, a maioria das pessoas, elas entram no casamento despreparados. É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na igreja. As pessoas, elas têm muita expectativa e muita ilusão do que é, na verdade, viver em família, viver juntos e, na verdade, viver casado, estar com uma pessoa é um grande desafio. É um grande desafio. Eu tenho uma mensagem ali, acho que o DVD já até acabou, que chama Aprendendo a Brigar. O tema dessa mensagem assusta às vezes, porque alguém diz, ah, pastor, eu não quero aprender a brigar. Ou então está repreendido em nome de Jesus. Ou então diz assim, não, pastor, a gente lá em casa já é bom de briga, não precisa aprender, não. A gente briga direitinho, né? Mas, na verdade, por que eu não posso colocar um tema Aprendendo a Não Brigar? Porque não tem como não brigar. Não existe a possibilidade de você não ter conflitos dentro da sua família, dentro do seu casamento, com seus filhos. Quando um casal me diz assim, pastor, a gente não briga, a minha coluna de trás arrepia todinha. Porque eu sei que tem alguma coisa ali que não está sendo bem esclarecida, alguém não está sendo sincero, alguma coisa está fora do lugar, porque é normal o conflito. Na verdade, o não conflito é anormal. O conflito é normal. A Bíblia diz, como um ferro com o ferro se afia, assim o amigo é o seu companheiro. Vai sair faísca mesmo. E com o tempo vai se afiando, vai crescendo, vai melhorando. A questão não é tentar não ter conflito. A questão é aprender a resolver os conflitos. Esse é o grande segredo. Então as pessoas têm uma ilusão do que é casamento. É muito Cinderela, muita Branca de Neve, é muito Hollywood na cabeça do povo, das mulheres. O problema é que ninguém mostra a Branca de Neve dez anos depois de casada. Alguém já mostrou? A Branca de Neve. O único filme, irmão, que fala a verdade do casamento, que você deve assistir, é o Shrek. Ali é a verdade do casamento. Os outros não, os outros é conversa fiada. Mas viver a dois é um grande desafio. Eu preciso que você faça um teste hoje comigo. Preste atenção, pelo amor de Jesus, obedeça o que eu vou falar. Siga a minha orientação. Não responda alto a minha pergunta. Amém, gente? Nem glória a Deus e nem misericórdia. Não pode haver manifestação nem positiva nem negativa. Amém? Ok? A resposta é só para a sua própria alma e para Deus. Combinado? Então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Se a tal da máquina do tempo existisse, e por acaso você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, meu irmão, minha irmã, se entrasse nessa máquina e pudesse voltar atrás, eu quero te fazer uma pergunta, não responda alto. Se você pudesse voltar atrás, você se casaria com a mesma pessoa com quem você se casou? Não, responda. Você de coração, sinceramente, você pode dizer assim, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu diria sim outra vez. Eu só consigo imaginar três respostas. A primeira é, pastor, eu não sou criança, eu sei que o casamento não tem perfeição, eu sei que tem luta, tem dificuldade, mas meu casamento é bom, pastor, meu casamento é legal, meu casamento está acima da média, com certeza eu voltaria atrás e diria sim outra vez. Oh, glória a Deus, se você está dando essa resposta de coração, seu casamento está com saúde, está bem, e você ainda está aqui investindo, isso é só o começo, isso vai em frente, em nome de Jesus. Pastor, a segunda resposta que eu imagino é, pastor, eu precisava de um tempinho para responder, porque ao mesmo tempo que eu lembro de uma coisa boa, eu lembro de uma coisa que eu falo, rapaz, será que se eu voltasse atrás, será que eu casaria de novo? Então tem gente que pode estar em dúvida, essa dúvida é perigosíssima, porque nesse momento da dúvida, e falando de rede social, é a hora que eu já ouvi muita gente falar, rapaz, deixa eu dar uma olhada, como é que está a minha ex-noiva, como é que está a vida dela, como é que está aquele namorado que eu tive, e aí entra em contato, dá uma olhada, vê a foto, quando vê a foto, fala, meu Deus, que livramento, obrigado Senhor, né? Ou então quando olha a foto, fala, uau, melhorou muito, é um perigo, né? Você olhar essas fotos, vai dar sempre duas sensações, uma muito negativa, uma muito positiva. Então a pessoa que está em dúvida, ela está numa situação de alerta, né? Está numa situação de tomar cuidado, se ela não pode responder prontamente, eu diria sim outra vez, tem que ver como é que está essa situação. E a terceira resposta, claro, é a pessoa dizendo, pastor, se eu pudesse entrar nessa máquina do tempo, ah meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, nem na mesma cidade eu ia voltar para garantir, não encontrar, não conhecer, não ver essa criatura, né? Quando canta aquela música, a cruz que tu me deixa, eu choro é pensando no meu casamento. Um irmão da minha igreja, queridos, isso foi sério, eu estava no meu gabinete na igreja, e eu tenho um irmão que eu amo muito, ele muito querido, e ele entrou no meu gabinete, assim, mas muito empolgado, ele, pastor, eu tive uma revelação lendo a palavra hoje, e tal, e tal, e eu parei, falei, é mesmo, e tal, e ele muito feliz, ele falou, pastor, ele falando sério, gente, falando sério, ele falou, pastor, o nosso sofrimento tem fim. Nós não seremos cativos para sempre, eu falei, amém, guerreiro, ele falou, pastor, pastor, no céu não tem casamento. Não, mas ele estava muito feliz, porque ele descobriu isso, que ele falou, pastor, graças a Deus, eu sei que lá eu vou reconhecer ela, ela vai me reconhecer, mas cada um viver na sua vida, separado, eu falei, meu Deus, a mulher desse cara, não é o satanás, mas é a secretária do capeta, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, porque deixar o cara num estado desse é desesperador, né? Então, se eu pudesse voltar atrás, será, será que eu me casaria de novo com a pessoa com quem eu estou casado? Eu quero dizer para você que se você está respondendo não, ou se você está na dúvida, Acredite em algo que eu vou dizer para você, é possível ter um casamento de sucesso. É possível ter um casamento bom, um casamento que vale a pena, um casamento gostoso, isso é possível, é possível. E o que eu preciso fazer, pastor, para ter esse casamento bom, esse casamento de sucesso? Então, quero te dar algumas dicas, a primeira delas é, para a gente ter um casamento de sucesso, sucesso, nós precisamos entender o amor, entender o amor. Porque nós, na nossa cultura brasileira, na nossa cultura latina, na cultura do sangue quente, nós não entendemos muito bem o que é amor, por uma questão cultural e por uma questão gramatical também. A palavra amor, na língua portuguesa, é de significado limitado. É interessante que a nossa língua, ela é de difícil aprendizado, e ela é uma língua riquíssima, poética, maravilhosa, mas ela não é a palavra amor, ela é limitada. Assim como no inglês, em algumas línguas, toda expressão de amor que você precisa fazer, você tem uma única palavra para usar. Se eu quero dizer eu te amo para a minha mulher, eu te amo, se eu quero dizer eu te amo para o meu cachorro, eu te amo, se eu quero dizer eu te amo para o meu filho, eu te amo, para um amigo, eu te amo, para uma amiga, eu te amo. A palavra é sempre a mesma, e por isso ela carece, em alguns casos, de explicação. Se eu for dizer para um homem, ainda mais nesses tempos de hoje, que eu amo, eu tenho que ser muito claro, eu te amo como amigo, eu te amo como irmão, né? Porque se você chega num cara hoje e fala, eu te amo, ele pode dar um beijo na sua boca. Não é não? Perigoso, você não sabe, hoje em dia o negócio é complicado. Então você tem que falar, cara, eu te amo como um filho da fé, né? Eu te amo como um pai espiritual, eu te amo como um discípulo querido, eu te amo como um amigo. Então você tem que explicar, porque não pode se rolar um eu te amo, né? Já pensou eu chegar para a esposa do pastorzão aqui, que tem quase dois, tem dois metros de altura, né? O pastor Adivaldo aqui, falar, eu te amo, pastor. O cara vai ficar me olhando, e aí? Mas ama como? Que história é essa? Completa, né? Te amo como irmã, te amo como amiga, se é uma pastora e é um garotão, eu te amo como uma mãe espiritual, tem que ter o quê? Uma explicação. Se eu vou dizer, eu te amo para minha mulher, pode ter um significado daquele momento de carinho, né? De amor, pode ter a segunda intenção, te amo, né? No sentido de querer outras coisas. E eu te amo para o pai, para a mãe, é limitado a palavra. Lá no grego, lá no hebraico, lá na linguagem bíblica, é interessantíssimo, porque existem várias palavras, eu te amo, já carregadas de significado. Então, eu não uso eu te amo para a família, igual eu te amo para a mulher, igual eu te amo para um amigo, igual eu te amo para um inimigo, igual eu te amo. Se não me engano, me perdoe, se são sete ou nove palavras, eu te amo. Aliás, amor, no grego. Mas eu quero falar de quatro principais, eu sei que você deve conhecer a maioria delas, mas eu quero lembrar você. Lá nessa linguagem bíblica, e quando traduzido para o português, todas elas vêm com esse limite do amo, 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 amo. Por isso, até alguns textos para nós ficam um pouco difíceis de entender. Mas, na linguagem bíblica, você vai ter a palavra estorge. Estorge é uma palavra amo para a família. É amor familiar, parente. Então, seria utilizado, sem nenhuma dificuldade, estorge, primo, estorge, avô, estorge, tia. A gente sabe que essa palavra quer dizer, eu te amo, meu parente, meu primo. Ela é específica para familiares e parentes. A palavra filéu, ela é claramente usada para um amor, amizade. Amor companheirismo. Então, eu não teria nenhum problema dizer, pastor, pastor, eu tenho por você filéu. E ele entenderia claramente que eu estou dizendo, eu te amo como um amigo. Eu tenho por você, pastora filéu. Eu estaria dizendo, eu te amo como amiga. Não haveria nenhuma confusão no entendimento. Vem a palavra eros, de até erótico, para a nossa língua. Então, a palavra eros é o amor, atração física. Eros é o amor sexual. Eros é o amor de homem para mulher e de mulher para homem. Então, seria usado, no meu caso, unicamente para a minha esposa. Amor, eu tenho por você filéu. Eu tenho por você estorge. Mas eu também tenho por você eros. Amor, atração física, amor sexual. E nós temos o famoso ágape, que é o amor atitude, que é o amor sacrificial. Então, amor ágape, ágape, aliás, é amor atitude. Quando a gente entende isso, a gente entende que existem diferenças no amor. Além disso, nós temos ainda a cultura. Quando a gente fala a palavra amor no Brasil, na Espanha, na Argentina, nesses países de sangue quente, a gente pensa logo em paixão, fogo, namoro, borboletinhas na barriga, quando você via a pessoa. A gente lembra daquela coisa do estar afogueado, apaixonado. A gente pensa, quem é de Goiás aqui? Alguém me procurou aqui, que falou, pastor, eu sou de Goiânia. Quando você fala amor em Goiânia, você pensa em quê? Música sertaneja. Quando você fala amor, vem alguma coisa na sua cabeça e normalmente é bombom, poema, novela, televisão, Hollywood, e assim por diante. Porém, queridos, na verdade, a paixão ela existe, ela é gostosa, mas amor é mais do que sentimento. Amor, no fundo, no fundo, ele é atitude. Amor e amor que sustenta amores, porque nós temos aí vários amores, mas a base e o fundamento dos amores é a HP, que é o amor, a atitude, é o amor que não é sentimento. Então, no Brasil, é muito comum você encontrar uma mulher ou um homem dizendo assim, pastor, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha mulher. Por quê? Porque ele está falando de um momento que ele está vivendo sentimental, emocional. Quando, na verdade, a Bíblia nos diz que nós não podemos andar ao sabor da alma, ao sabor das circunstâncias. Querido, em nome de Jesus, não seja escravo das suas emoções. Não ande por vista, ande pela fé, tenha atitudes. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Amor é mais que sentimento, amor é atitude. Lá em João 3,16, quando você vai pegar aquela palavra amor, você vai entender que a palavra ali é ágape. Então, a Bíblia está dizendo que Deus agapou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Qual foi o sentimento de Deus pela humanidade ao dar o seu filho para morrer por nós? Qual foi o sentimento de Deus? Ninguém sabe. Por que a Bíblia não diz? Você pode ter certeza absoluta. Ah, pastor, Deus estava apaixonado por nós. Deus estava amando o povo. Será? Será? Eu não consigo ver Deus olhando para mim, cheirando cocaína, batendo nos outros e dizendo, olha que criaturinha. Como diz um vídeo que eu vi esses dias, olha que ser humaninho lindo. Não consigo. Eu não consigo ver, irmão, sabe por quê? Porque eu vi Deus. Em momentos na Bíblia, eu ia ficar com muita raiva de ser humano. O Moisés, eu vou acabar com todo mundo, Moisés. Eu vou matar todo mundo e vou começar tudo de novo com você, Moisés. Não faz isso, não. Deus falou, não deixa comigo. Olha, Deus, irmão, nunca mais fez essa proposta para ninguém, porque tem uns pastores que se Deus falar isso, ele fala, mata mesmo Deus. O senhor quer ajuda? O senhor me dá uma igreja nova, boa, avô. Então pode eliminar todo mundo. Nunca mais Deus propôs. Agora também eu quero só falar uma coisa para você. Deus também, irmão, você falou para Moisés, tá bom, não vou matar não. Não matou de uma vez, mas você pode ver que ele foi matando aos poucos, né? Não ficou ninguém vivo no final das contas. Ele falou, não vou matar de uma vez não. Ele matou um grupo, depois outro, depois outro é matando. Deus, a Bíblia diz, numa linguagem, para tentar expressar humanamente um sentimento de Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Então tem momentos em que Deus fica chateado, irritado com a gente. E tem momentos que ele se enche com paixão, porque Deus é uma pessoa e ele tem sentimentos. Qual era o sentimento de Deus na hora em que ele decidiu salvar a humanidade? Não sei. Porque a Bíblia diz que ele não teve, a Bíblia não fala dos sentimentos. A Bíblia diz que ele teve uma atitude de amor. Querendo ou não, ele estendeu a mão para nos salvar. Quando a gente lê aquele texto que nós temos que amar os nossos inimigos, tem gente que fica em crise. Por quê? Porque quando você pensa no inimigo, aquele vizinho que usa som alto, você está, tem que amar esse, né? O cara que joga casca de banana, o cara que não te cumprimenta direito. Mas quando você para para pensar num cara que entrou na casa do outro, como aconteceu em Brasília, estuprou a filha e a esposa, e bateu no menino, e cortou o dedo do homem só por maldade, e você fala para esse cara, ame o seu inimigo, fica complicado, irmão. Fica complicado, né? Você pegar e falar para uma pessoa que teve uma atitude de pedofilia com o seu filho, e falar, ame esse cara, é difícil. Uma pessoa que traiu você, roubou você, sumiu na vida, é complicado você falar, ame essa pessoa. E aí muita gente não entende, fica com dúvida, fica chateada. Por quê? Porque pensa que amar é sentir. E amar não é sentir, amar é atitude. Você quer ver? Aconteceu uma coisa muito ruim com alguém, tipo perdeu a esposa, alguma coisa terrível de estúpida, ou filha, vamos pensar no último grau. E esse cara está um dia num monte, orando, e conversando com Deus, e tentando se curar e tal, e ele ouve um grito, socorro! E ele corre lá para ver, tentar salvar alguém que está pendurado. Quando ele chega e vê quem está pendurado, é o miserável do cara que lhe fez mal. O que você tem vontade de fazer? Fala a verdade. Você. Você que não é anjo, nem anja. Qual é a sua vontade? A minha vontade, irmão... Deixa eu te falar, a minha vontade mais santa de um homem de Deus, é pisar no dedo dele. Porque a minha vontade real é pegar ele e depois passar um ano torturando o miserável para depois matar. Esse sou eu. Esse sou eu. Mas eu cheio do Espírito Santo, pode ser que eu diga Rapaz, Deus existe. Deus é fiel, né? E ó... Agora, o que Deus está pedindo para mim, Ricardo? Independente da sua emoção, do seu sentimento, da sua vontade, mesmo que você não queira, tenha por ele uma atitude de amor. É isso que é o pedido de Deus. Pega esse cara e tira ele daí, mesmo sem ele merecer, porque foi isso que ele fez por nós. Independente de você sentir vontade, porque você não precisa se condenar porque você sentiu vontade de fazer isso. Você só precisa entender que você tem que dominar esse sentimento e ter a atitude correta pela pessoa. Pastor, um cara me deu prejuízo, me arrebentou, fiquei falido, passei necessidade, fome. Agora eu estou rico, estou próspero, passei na rua, encontrei o cara pedindo esmola. Qual é a vontade? Ir no McDonald's, comprar uma promoção e passar na frente do cara, comendo, bebendo Coca-Cola, jogando no chão, pisando. Está vendo aí? Deus é fiel. Tem uns crentes que falam, está vendo? Deus me honrou, está lá sofrendo. É como se Deus ficasse escolhendo quem ele vai levantar e tal. Não, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou dar comida para ele, mesmo que eu não tenha vontade de fazer isso. Eu preciso ter mais do que um sentimento. Eu preciso ter uma? Atitude de amor. Então, quando você abre uma célula, quando você cuida de pessoas, quando você evangeliza alguém, quando você perdoa alguém, quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém que não merece, você está fazendo o que a Bíblia te pediu para fazer. Mesmo que o sentimento seja um, você está tendo uma? Atitude de amor. Então, diga comigo assim, amor é mais que sentimento. Amor é atitude. Vamos abrir a Bíblia aí, só para a gente ver uma coisa. Tito, capítulo 2, verso de número 4. Vamos ver se isso procede. Pode começar ali no verso 3. Semelhantemente, as mulheres mais velhas, ensine as mulheres mais velhas, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, essas mulheres mais velhas, poderão ensinar, orientar, as mulheres mais jovens, a amarem seus maridos. Olha que interessante. Ele está dizendo assim, a mulher mais velha, a função dela, as mais de idade na igreja, elas devem ser aquelas que vão ensinar as mais novas a amar os seus maridos e filhos. Agora, como? Aí ele vem e diz assim, ensine as mais novas a amarem seus maridos e filhos, a ser prudente e pura, a estar e ser boa dona de casa, ser bondosa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Me diga, o que é sentimento nesse texto? Nada. Tudo que a mulher mais velha ia falar para a mais nova é, seja boa dona de casa. Ser, fazer. Não é, sinta vontade de fazer a janta para o seu marido. Ah, eu estou com tanta vontade de cozinhar para o meu marido hoje. Estou com tanta vontade de fazer um café da manhã para ele. Olha, sabe o que as mais velhas na igreja de hoje deveriam falar para as mais novas? Deveriam falar assim para a minha filha, aprenda a cozinhar. Porque nenhum marido merece viver de miojo. Porque aquilo é o satanás, irmão. Aquilo faz mal para a saúde, aquilo uma hora enjoa, entendeu? Engorda, é terrível, aquele pozinho ali dá câncer, sai disso. Ah, pastor, não sabe, não ensina. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, nossos filhos, tem muita filha de vocês aqui, me perdoe dizer, que se eu chegar na casa hoje e disser assim, minha querida, você pode colocar essa camisa minha na máquina para lavar? Ela não sabe lavar e não sabe nem usar a máquina. Nem usar a máquina. Quanto mais ela lavar. Pastor, eu não sei não qual botão que aperta aqui, não. Aí, como é que você vai casá-la com um príncipe? Encantado, que tem vários mordomos, secretários e tal. Então, as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas a ser bondosa, ser boa dona de casa, ser submissa. Não está falando de sentimento, irmão. Está falando de atitude. Até porque as mulheres nem se conheciam, nem conheciam o marido. Eu estive em Israel e vi um casal de jovens sentados em uma cadeira, um aqui, outro ali. O máximo de contato que eles têm é isso. Um perto do outro, conversa um pouquinho, daqui a pouco vai voltar, já vai casar e já vai estar junto. E ela vai dizer assim para a mais nova, olha, seu marido vai se sentir amado se você fizer comida boa para ele. Você sabia, irmã, que o coração do homem passa pelo estômago? Sabia disso? Uma boa comida faz toda a diferença. Você sabia que a maioria dos homens quer chegar em casa e encontrar uma casa boa, arrumada? Aqui a Bíblia falando. A mulher bondosa, carinhosa, a mulher submissa, está aqui. Nada de sentimento, tudo de atitude. Quando você vai lá para Efésios, capítulo 5, verso 25, que eu até citei ontem aqui, a Bíblia diz para o marido amar a esposa. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da palavra, da água mediante a palavra. Então, o marido deve amar a esposa. Aqui diz como? Como? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ágape. Atitude. Não é sentimento, irmão. É atitude. Então, eu nunca preciso parar de amar a minha mulher, ou qualquer pessoa. Porque mesmo se eu não estiver sentindo vontade de fazer alguma coisa, independente dos meus sentimentos, eu posso fazer. Eu não acordo todo dia apaixonado, irmão. Eu não acordo todo dia querendo fazer coisas pela minha família, pelos meus filhos. Mas, independente dos sentimentos, eu preciso ter pela minha família uma atitude. Quantos de vocês aqui que têm filhos, ou tiveram filhos como eu, acordaram todas as madrugadas assim, ai, que bom ouvir o choro dessa criança. Eu queria tanto um filho. Obrigado, Deus, por ele estar com cólica. Obrigado, Senhor, por eu não estar dormindo há seis meses. Obrigado, Deus, por eu gastar tanto dinheiro com fralda e não conseguir prosperar, Senhor. Quem é que fica feliz, irmão? Tem hora que você vai lá e fala, meu Deus, o que é que eu faço com essa criatura? Cala a boca. Não, tem hora que você fala, gente, eu não aguento mais. Vai lá você, pega o menino, pega a menina. E a gente ama apaixonadamente, mas não é todo momento que está sentindo. Mas mesmo sem sentir, você leva no hospital. Mesmo sem sentir, você vai lá e dá mamar para ele, dá o peito. Mesmo sem sentir, você conversa, mesmo sem sentir, você tem que fazer, senão morre, senão fica sujo. Amor, gente, não é sentimento. Amor é atitude. Eu não estou sentindo nada pela minha mulher, mas eu posso ter uma atitude de amor por ela. Eu não estou sentindo agora nada, hoje passou essa semana pelo meu marido, por ninguém. Mas independente disso, eu posso manter uma atitude de amor. Porque a Bíblia diz que o amor é, é, o amor é paciente, é bondoso, é, é, é e é. Então, a primeira coisa para eu poder acabar com esses problemas no meu casamento, e para eu poder ter um casamento de sucesso, é entender, de fato, o que é amor. E amor é mais que sentimento. Amor é atitude. Se amor é atitude, ah, e tem uma base bíblica que a minha esposa achou aqui, viu, meus queridos irmãos? para vocês fazerem plástica na esposa de vocês. A Bíblia diz assim, que o marido tem que apresentar a esposa como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse mérito é da minha esposa. Então, ela falou, amor, você tem que pagar a plástica para mim, na hora, vai ter que pagar, porque você tem que me apresentar sem ruga. Falei, tá certo, essa daí foi boa, achou uma base bíblica boa. A segunda coisa que eu preciso para ter um casamento de sucesso, eu sou a moda antiga, meu irmão, olha meus esboços, como é que estão, tudo rasgado, tudo caindo, misericórdia, eu vou me profissionalizar e comprar um iPad desse aí, tentar. A segunda coisa que eu preciso é praticar o amor. Eu entendo o que é amor, então eu vou praticar o amor. Se é atitude, então eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Fazer o quê? Eu preciso fazer coisas que vão mostrar para a minha esposa, para o meu marido, para a minha família, que eu os amo. Por exemplo, férias. Qual é a sensação quando você tem férias? Pastor, trabalhei o ano inteiro, meu irmão. Ralei. Eu mereço agora meter o pé para cima, deitar, pegar uma água de coco e fazer o que eu quiser. O problema é que todo mundo na casa tem esse mesmo sentimento. O marido quer deitar e ficar com água de coco, a mulher também quer deitar com água de coco e os meninos também querem deitar. E quem é que vai trazer água de coco para todo mundo? Quem é que vai fazer o negócio? E aí a gente vai para as férias com o espírito de eu mereço descansar, fazer o que eu quero, não ter hora para nada. Eu mereço ver o filme o que eu quiser, eu mereço fazer o que eu quiser. Só que você casou, criatura. Eu sempre falo para o jovem, você quer ser feliz, meu filho? Quero, então não case. Não case. Agora, se você quiser fazer alguém feliz, aí você procura casamento. Então, deixa eu te falar uma coisa, você casou e a Bíblia diz que depois que a gente casa, a gente se torna participante da mesma graça de vida. Não é mais eu, somos nós. Então, as férias não é mais para mim, as férias são para mim e para minha esposa. E se tem filhos, não é para mim, é para mim, para ela e para os meninos. Tem que ter equilíbrio para todo mundo estar feliz e se sentindo amado nas férias. Então, eu amo praia, futebol, rapel, saltar de paraquedas, parapente, eu gosto de correr, de gente, de loucura. A minha mulher fala você não é sanguíneo não, você é hemorrágico, criatura. A impressão que eu tenho é que Deus colocou em mim oito pilhas e cabia quatro. E na minha mulher colocou uma e cabia quatro. Vocês vão ver a minha mulher. Ela é tranquila, ela é calma, graças a Deus, senão tinha que esconder as facas dentro de casa. Minha mulher é uma benção, tranquila, calma. Então, ela chega na praia, gente boa, ela vai quinze dias, dois dias na praia. Dois dias, o negócio dela é ver o mar. Se ela estiver numa janela, vendo o mar. Nesse hotel que a gente está, a absoluta certeza ela vai abrir. Eu fecho as cortinas tudo, eu chego no hotel, eu fecho tudo, eu olhei, curti a paisagem, tirei uma foto, mandei para os meninos, fechei tudo. Eu fecho tudo, eu tranco tudo, eu quero orar, trabalhar, ficar quieto. A minha mulher vai abrir a janela toda, ela vai sentar na cadeira e ela vai ficar olhando, adorando, orando, e ela vai ficar olhando a paisagem que é linda. Ela quer isso. Ela chega no mar, ela vai, entra no mar, chapéu, protetor solar, fone de ouvido, ela vai andando na praia, curtindo e tal. É isso aí para ela, acabou, ela gosta disso. Aí ela quer um mar que não tem onda. Ela quer uma piscina de água salgada. Entendeu? A gente achou a praia perfeita lá em Maceió, a praia do francês, em frente à água parada, 200 metros, onda. Eu falei, meu Deus, isso aqui foi criado para mim, para minha mulher. Porque ou é um, ou é outro, agradado, todo mundo, a gente é muito diferente, demais da conta. Então ela quer aquela coisa, eu quero outra, bora fazer, bora viver e tudo mais. Aí você vai para as férias, você quer alugar o seu filme, mas não é só o seu filme, é o filme dos meninos, é o filme dela. E outra, você percebe que seus filhos querem ir para a praia com você? Não adianta você falar, pode ir. Ele quer ir com você, quando é pequeno. Eles querem nadar com você, eles querem que você veja o desenho com eles. Eles querem que você jogue videogame com eles, o joguinho deles. E mais, deixe ele ganhar, gente boa. Porque os pais ganham dos meninos e oprimem os meninos ainda. Dança. Menino é oprimido, que o próprio pai. Joga xadrez, deixa ele ganhar, joga, deixa ele ganhar. Então, preste atenção. Você tem que tirar férias com a sua família, não é para você as férias. A gente veio aqui para Florianópolis, eu conto isso no Brasil inteiro. Viemos para Florianópolis, de férias, a família toda. Fomos fazer aquele passeio de barco no Arvoredo, que é uma reserva das mais, tem tartarugas, cavalos marinhos e tal. Irmão, eu falei para mim, estava eu, minha esposa, os meninos, é minha mãe. Eu falei, amor, isso é caro demais. Não, é meu sonho, eu quero. Eu falei, gente do céu, para quê? Se você colocar no Google, cavalo marinho, você vai ver várias imagens do cavalo marinho. Tartaruga. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Irmão, pensa em uma família de seis pessoas, ainda tinha minha mãe. Tudo é caro. Você for comer um cachorro quente, é caro. É caro demais. Seis, e lá em casa, nunca, 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 teve um menino meu que falou assim, toma esse resto de lanche, papai. Nunca. Lá todo mundo termina olhando um para o outro, entendeu? Eu vejo tantas mulheres falando, ah, eu não quero mais. Os meninos, ah, papai, tome, o cara vai comendo o que sobrou. Lá, meu irmão, todo mundo tem um bocado de verme nessa barriga. Então vamos, vamos, vamos nesse passeio. E eu, gente, eu enjoo fácil. Eu não tenho medo de nada, de saltar, nada, mas se rodar, se balançar, eu fico enjoado fácil. Aí eu peguei toda uma manha, não come muito no café, senta no meio do barco e tal, e eu fiquei ali, né, tentando me equilibrar. Daqui a pouco a Bianca já caiu desmaiando para um lado, o Ricardinho vomitando para o outro. Minha esposa não sente nada, alegre no barco. Minha mãe não sabe nadar, minha mãe grudou no meu braço assim, apertou meu braço, e ela começou a orar e chorar, e o que eu estou fazendo aqui? Meu filho, começou a conversar pecado. Começou a conversar pecado, Senhor, me perdoa, Deus, tem três dias que eu não leio a Bíblia. Falei, mãe, a senhora está desimando? Não, desimando eu estou. Falei, então tá bom. Chega no bendito arvoredo, desce todo mundo com os negocinhas, cheio de argentino no barco, né, e aí, a gente ali e tal, aí eu mergulhei, fui ver a tartaruga, fui ver o cavalo marinho, vi, andei aquele trem nadando ali rapidinho e tal, irmãos, diante de Deus, eu fiz o arvoredo todinho, quando eu voltei, minha mulher estava na mesma tartaruga. Olhando a tartaruga, eu falei, gente, o que ela está vendo essa tartaruga? Que eu olhei, passei, mexendo na tartaruga, daí, quando eu voltei, ela estava lá, junto com a tartaruga, até hoje. Aí eu falei, cara, eu não aguento mais isso aqui. Aí eu saí dali, fui mais para fora, e fui saindo, fui saindo nadando, eu sei nadar bem, fui nadando, e eu peguei, fui meio para o alto mar, gente, quando eu estou ali, com o óculos nadando e tal, que eu olho, um cação. Aí eu parei, e eu fiz um movimento assim, quando eu fiz um movimento, o cação, saiu fora. Mas eu lembrei de uma miséria, de um programa que eu vi na Descova, que diz que o tubarão dá a volta. E aí, meu irmão, eu ficava assim, eu nadei assim, olhando assim, para cá e para cá, para cá e para cá, para cá e para cá. E eu pensando, gente, eu sou perfeito, todos os dedos, tudo normal, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, nesse alvoredo? E eu fui, cheguei no barco, subi, falei com o cara, rapaz, eu estava nadando ali, e eu acho que eu vi um cação, um filhote de tubarão, e ele falou, não, não tem não, mas ele falou, onde você estava? Eu falei, não, eu saí daqui, ele falou, cara, mas você não podia ter saído daqui, então tinha mesmo, eu pensei que ele ia falar, não, é um peixe assim, que parece. Fiquei em mãos, e falei, meu Deus do céu, aí está, vem do alvoredo, minha mulher queimou, ficou três dias, sem nada de intimidade, ela deitada na cama, parecendo um camarão, e eu jogando mais zena em cima dela, e não podia encostar, e ela aqui, falei, meu Deus do céu, falei, mas aí, ela está vendo esses programas, irmão, é isso, é isso, nessa mesma férias, vamos para o Beto Carreiro hoje, minha mulher, faz nada, só fica com as balas, só com o treino ouvido, adorando e adorando, ela vive no céu, aí, quem é que vai nos brinquedos radicals? Eu, eu amo, mas gente, com 40 anos, você tem certeza que vai morrer, não é? Não, eu vou na montanha russa, eu vou, eu vou, mas chega lá, eu falo, gente, não vai aguentar, e a gente está naqueles negócios, foi no elevador de 100 metros, aqui todo mundo conhece, esse elevador monstruoso, estamos nesse elevador lá, gente, eu sentei, e o cara, eu sou macho, eu falo de macho, e os meninos lá, e aí pai, uhuuu, bora, pegando por dentro, e o elevador subindo, subindo, e eu olhando aquilo, meu Deus, o que é isso, quando é que esse trem vai cair, vai subindo, 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 você fica preso num negócio, aquela sensação, vai cair, e vai, 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 e chega lá em cima, não cai não, fica 8 segundos, depois eu contei, 8 segundos parado, aí você fica naquela, de repente, olha, deixa eu falar para você, diante de Deus, medo é uma coisa, sensação de morte, é outra coisa, o grito do medo é, aaaaaaah, o que eu fiz, foi um grito da alma, eu fiz assim, uuuu, uuuu, eu não saí o voz, eu fiz assim, uuuu, o negócio caiu, quando eu desci, meu irmão, eu fui para o lado contrário, a minha mulher, é aqui, é aqui, é aqui, pelo amor de Deus, o que é aquilo? você vai andar de pedalinho, com os meninos, depois eles cansam, quem pedala é você, não é? E você tem que fazer as férias para quem? Para a família, momento que é meu, momento que é dela, momento que é dos meninos, vendo filme que só você quer ver, que o homem quer ver, o que? O que é que o homem quer assistir? Aquela arma de 39 tiros, que não acaba, é morte, é sangue, é braço cortando, é soldado Ryan, é 300, a rua, o que a mulher quer ver? A porcaria do romance, que é tudo igual, é um cara que é frustrado, com a mulher frustrada, que faz uma aposta, que vai namorar, aí namora, aí depois descobre que apaixonou, aí a outra descobre que ele tentou, por causa de aposta, termina, aí sempre ele vem correndo no final, numa bicicleta, num avião, alguma coisa, e eu te amo, se abraça e chora, e a mulher está do seu lado, apaixonada, chorando, quer que a gente veja isso, toda vez é a mesma coisa, mas tem que ver, tem que ver, tem que ver meu amigo, não tem como não, oi, pô pastora, dia dos namorados, eu fui com a minha mulher no shopping, e a gente foi num restaurante, muito top que tem lá e tal, e a fila do cinema estava quilométrica, eu falei, graças a Deus, que era um filme de romance, dia dos namorados, falei, amor, não vai dar, não, então vamos jantar primeiro, jantamos, quando voltamos, acabou a fila, aí encontrei minha cunhada, graças a Deus, encontrei minha cunhada, que o marido, policial federal, estava viajando a serviço e tal, e ela lá no shopping sozinha, eu falei, amor, fica com a Ju, fica com a Ju, e me libera para eu ir embora, e tal, ela está de carro, você vai com ela, não, você vai assistir filme comigo aqui, nada disso, esses namorados, aí eu falei, caraca, eu pensando em Ju, eu estava muito cansado, muito cansado, muito cansado, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, amor, deixa eu te fazer uma proposta, ela falou o que? Eu falei, amor, fica com a Ju, eu pago o cinema da Ju, você fica aí com ela, outra coisa, faz o seguinte, se você me liberar, eu te dou um sapato, ela liberou, não, você vê que negócio, não é tão importante, você não, entendeu? Me dá um sapato, que tudo é se negociável, né? Teve um cara que me falou, eu não concordo com isso não, mas o cara falou para mim, pastor, mulher não gosta de homem não, mulher gosta de dinheiro, quem gosta de homem é gay. Ó, deixa eu te falar uma coisa, tem que assistir o filme com ela, meu amigo, tem conversa não, você casou, você casou, então ela quer que você veja com ela, não tem graça ela ver sozinha, então você tem que assistir, o amor, ele não busca os seus próprios interesse, entendeu? Então eu vou sair de férias, você tem que pensar, qual é o interesse do meu filho, da minha filha, qual é o interesse da minha mulher, qual é o interesse do meu marido, nessa tentativa familiar, de um agradar o outro, de um levar o outro a fazer alguma coisa, aí o negócio funciona, então eu preciso praticar o amor, outra coisa, a Bíblia diz que o amor é paciente, e não se exaspera, e a gente vê hoje, irmãos, muita, não é nem impaciência, é intolerância, é até mais do que impaciência, é, a pessoa fala, já dá uma cortada, é uma falta de respeito, às vezes, entre as famílias, que os pais, infelizmente, permitem que os filhos tenham, brincadeiras o tempo inteiro, depreciativas, brincadeiras de tirar o outro o tempo inteiro, a gente não permite isso lá em casa, quando faz muito, claro que uma vez ou outra, começa, não, para com isso, né, a gente corta esse negócio do negativo, do jogar para baixo, do ficar depreciando o tempo inteiro, a gente tem que ter paciência com as pessoas, paciência com os outros, porque nós queremos paciência também, entendeu, então é difícil, é, mas não é sentimento, é uma decisão, é atitude, gente, Deus dotou o ser humano, da capacidade de mudar-se, não precisa nem de Deus, não, Ele já deu isso para você, um ser humano, pode se mudar, quando você tem a ajuda do Espírito Santo, fica mil vezes mais fácil, eu não vou mais fazer isso, eu vou assumir o controle aqui, com a ajuda de Deus, então eu tenho que, exercitar a paciência dentro de casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, o tempo inteiro, ó, a gente é pastor, domingo, é o dia do culto, né, da pregação, então, você tem escola de manhã, na minha igreja tem escola de manhã, life, escola de líderes, à noite nós temos o culto, celebração, agora a gente está com um, mas a gente estava há pouco tempo com dois cultos, e aí, a gente, é, multiplicou uma igreja, e aí deu uma desafogada, e conseguiu ficar com um culto só, dois cultos no domingo, ou um culto no domingo e tal, você ora, se prepara, né, aí você prega, quando o pastor está aqui, eu não sei vocês, mas eu fico ligado no louvor, ligado na luz, ligado não sei no que, você não consegue só cultuar, é meio que também um trabalho, então, a gente está adorando, mas ao mesmo tempo alguém chega, pastor, tem isso, pastor, deu um problema, um aviso e tal, e a gente está ali, aí você vem, prega, ora, ministra, acabou o culto, você vai embora? Não, você vai conversar com um crente, conversar com outro, atender um, sempre tem um crente chato, que vem falar a mesma história, o mesmo problema a vida inteira, é aquele crente que ele, sozinho, paga o salário do pastor, o resto tudo é bônus, né, aí ele conversa, mas ele atende, ele ama, e outra, tenha dó do pastor, porque o pastor, ele vive emoções tremendas, né, chega um casal, pastor, nós conseguimos um emprego, aí o cara, puxa, que legal, independente como ele está, ele vai vibrar com aquela ovelha, vem o outro e fala, pastor, nós perdemos o emprego, você já tem que tirar o sorriso da cara, ele fala, eu não acredito, meu Deus, as emoções vão lá e assim, né, estou casando, estou separando, fui, né, arrumei emprego, perdi o emprego, deu certo, deu errado, então você fica ali com dez pessoas, acaba o culto, vamos comer com os crentes, a comida ainda rola mais uma conversa, mais um aconselhamento e tal, comeu ali, papapá, vamos embora para casa, irmão, repito, quatro filhos, chega em casa, dormiu, dormiu no carro, desmaiou, chega tarde, aí você vai fazer a via sacra, acorda mais velha, vai minha filha para a cama, quem não dormiu vai andando, aí você pega mais o Ricardinho, por exemplo, não agora, com 15 anos, mas anos atrás, leva ele e tal, deita na cama, papapá, aí o Josué, que era o novinho, que era o pequenininho, já vem no colo, e aí o Josué fazia xixi na cama, mesmo lá, sei lá, com quatro, cinco anos, então, vai meu irmão, faz xixi, põe ele no vaso, aí o menino está dormindo, aí ele fica lá, e você, morto e cansado, né, bora Josué, abre a torneira para ajudar, vai meu irmão, mija, mija cara, mija, mija, finalmente ele mija, aí você vai, pega o menino, põe na cama, ufa, aí volta no carro, bíblia, casaco, né, presente, tanta coisa, fecha tudo, tranca tudo, arruma tudo, aí a minha casa de andar, você está subindo a escada, irmão, diante de Deus, entrei pela porta do quarto, a minha mulher vira e fala assim, pega uma água para mim, o que você sente, pastor? Ódio, 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 a vontade, pega você, gente, porque que não gritou lá de cima, traz uma água, né, tem uma escada lá que faz, nhe, nhe, esperou chegar no último degrau, parece besteira, mas você não quer descer a escada, aí eu lembro que eu vou ter que pregar na hina de Floripa, desço a benção da escada, pega a água, mas não amarra, irmão, não amarra, aí vou lá, leva a água, uma vez eu orei, falei, Deus, se eu podia uma vez só, fazer eu tropeçar e cair com a água em cima dela, uma vez, mas Deus não ouve essa oração, irmão, aí você chega e fala assim, recebe o meu amor, água por você, né, meu amor, atitude, pastor, e aí, aí eu coloquei um frigobar no meu quarto, irmão, coloquei água, coloquei geleia, coloquei torrada, coloquei coisa, mas não tem jeito não, é, eu quero uma pera, eu quero um chá, aí eu comprei aquelas garrafinhas que faz chá, coloquei no quarto também, mas, irmão, é difícil, eu quero uma farinha láctea hoje, falei, só se eu levar uma bandeja toda vez, não tem jeito, né, parece brincadeira, mas é, então o amor, ele é paciente, ele é paciente, ele nos desespera, tem que ter paciência, paciência com o filho, com o marido, outra coisa, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, ô gente, falo uma coisa para vocês, a gente pode ter ciúmes, mas não pode arder em ciúmes, entendeu, ciúmes é o zelo, é o carinho, é a proteção, agora, a pessoa saiu de casa, o outro está ligando, onde você está? Cadê você? Não sei o que, está atrasado, amor, estou com o pastor aqui, tira selfie, eu e o pastor, estou indo aí, pelo amor de Deus, o que é isso gente, a pessoa não respira, não tem paz, não tem, é porque o tempo inteiro, desconfiando, você está olhando o que? Está olhando para onde? Não sei o que, quem é essa pessoa? Toda hora olhando o celular, meu celular é desbloqueado, para minha família inteira, eu também acho errado, gente que tem senha, os outros não sabem, hoje em dia, esse celular aqui é a prova d'água, é o que faltava, o povo está tomando banho com o celular, porque quer ficar conectado, então porque não quer que alguém veja, o que não devia ver, mas não pode ter senha, mas também não pode ficar o tempo inteiro, e o que está acontecendo, deixa eu ver, o que é isso? Gente, arder em ciúmes, não é sinônimo de amor, não é sinônimo de amor, então você precisa ter o que? Controle sobre isso aí, tratar isso aí, eu quero te aconselhar, a psicóloga, para você tratar isso aí, porque você tem que ter liberdade, e deixar a pessoa livre, dentro de uma medida, da normalidade, amém? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor, não se conduz de forma inconveniente, e sabe irmãos, ficar brigando na frente dos outros, é inconveniente, você está em uma pizzaria, começou um casal a brigar, estragou a noite todo mundo, pesou o clima, ficou chato, constrangedor, ninguém pensa que a gente não pode ter problema, ou não pode discutir, mas tem coisa que é só você, resolver a sua família, o seu casamento, é inconveniente, é inconveniente querido, é inconveniente meu amigo, piada com mulher, o cara que fica fazendo piadinha com a esposa, expondo a esposa, aí faz coisas que os outros riem, mas a mulher não ri junto, eu falo da minha mulher, mas ela me autoriza, as coisas que eu falo, agora tem homem que, porque o homem tem a mania de brincar com outro homem, chamando de gordo, narigudo, não sei o que, aí quer brincar com a mulher do mesmo jeito, o homem quer brincar com a mulher de porradinha, eu vejo muito pastor, mas não, bate, aí a mulher acha ruim, porque a mulher é mais frágil, caramba, você é muito chato, irmão, você casou com a mulher, rapaz, vai bater no seu pai, no seu irmão, num outro homem, agora a mulher não dá para ser assim não, entendeu? Mulher que desrespeita o marido na frente dos outros, não deveria desrespeitar em lugar nenhum, quanto mais na frente dos outros, falando, eu estava num negócio, num lugar do Brasil aí, conversando com a mulher, mulher alegre, extrovertida, eu, minha esposa, ela contando e tal, quando o marido chegou, ela falou, pastor, esse aqui é o meu marido, pastor, pensa num banana, o cara é um banana mesmo, porque ele aceitar uma coisa dessa, é um banana, banana, mas a mulher, sábia, não faz isso, isso é inconveniente, é chato, você dá aquela, entendeu? A gente estava numa pizzaria uma vez também, e aí o cara contando piadas, servindo o pessoal, gente boa e tal, a mulher virou para mim e falou, pastor, está vendo isso aí? Um palhaço aqui, em casa é uma múmia, não conversa, mas outras pessoas ouviram, inconveniente, isso é inconveniente, para que isso? Conversa em casa, com respeito, tem uma mensagem ali, segredos para uma boa comunicação, aprenda a conversar, não expor a pessoa, em momentos, que tem ali um grupo, num jantar, em alguma coisa, isso é a gente inconveniente, meu querido, deixa eu te dar uma dica aqui, de vez em quando, as mulheres, vão parar, na frente do espelho, e ficar se olhando, quando isso acontecer, sai de perto, fica no ambiente não, porque, o que vai acontecer? Ela vai perguntar para você assim, você acha que eu engordei? Aí o Mané, eu não queria falar nada não, não, pois é, né? não, o que você tem que fazer? Sai de perto, curtir essa mulher, vou curtir esse homem, vou viver bem com essa criatura, porque é impossível ser feliz, ao lado de alguém feliz, então eu tenho que fazer essa mulher feliz, para eu mesmo ser feliz, entendeu? Então você tem que investir no negócio, aí eu estava pregando em Salvador, era também dia dos namorados, e a minha mulher estava dormindo, a minha mulher dorme igual artista, ela põe treino no ouvido, ela põe treino no olho, ela abraça travesseiro, ela só dorme cheia de onda, e aí, se você não crer em milagre, a minha mulher é um milagre, porque ela morre todo dia de noite, ressuscita de manhã, é um milagre, então ela vai lá, e fica e tal, e aí, eu acordei mais cedo, e falei, gente, eu disse os namorados e tal, era um domingo, eu não lembro que ano foi isso, aí eu fui correndo lá, desci o hotel, tinha um shopping em frente, fui no shopping, tudo fechado, aí, uma floricultura, eu falei, vou comprar flores, mas eu pensei, gente, é pouco, flor eu já dou para ela, vira e mexe, dou flor, e aí eu fiquei pensando, vou dar um vale, alguma coisa, mas aí a mulher falou para mim, olha moço, a gente já está fechando, e a gente esse ano, juntou pétalas, e tem um saco de pétalas de rosa ali, eu falei, meu Deus, é de Deus, peguei e comprei esse saco de pétalas de rosa, um buquê, o cartão, fui para o quarto, cheguei no quarto, ela dormindo, eu coloquei o buquê do lado dela, o cartão, e gente, saí tocando rosa nesse quarto, joguei rosa no chão, joguei rosa na cama, joguei rosa em cima dela, joguei rosa para todo lado, aquele quarto cheio de rosa, eu falei, rapaz, agora eu ganhei o mundo mesmo, agora eu fiz um trem que ninguém nunca fez, e aí, ajoelhei na cama, e comecei o processo de ressurreição dela, e a minha mulher, ela é chata, porque você não pode acordar ela rápido não, entendeu, eu sou assim, tocou o despertador, eu pulo da cama, a minha mulher, ela fica ouvindo, na, 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 aí ela vai, aperta, sem brincadeira, um minuto, ela tira o negócio, aí ela vai, quando ela fala para mim, eu falo, amor, a gente tem que sair tal hora, que ela fala, me acorda, eu ponho 15 minutos a menos, que eu sei que 10 é para ela levantar, então, aí eu fui lá, amor, querida, bom dia, e tal, e tal, e tal, aí ela foi tirando, e dei um beijinho, dia dos namorados, parabéns, e tal, irmãos, ela olhou o buquê do lado, olhou o buquê, olhou o cartão, aquele tanto de rosa em cima dela, aí ela falou assim, você está me enterrando? É um ato profético, eu falei, amor do céu, sujeira, era para ser romântico isso aqui, aí tirei as flores de cima dela, falei, olha aí o chão, cheio de flor, tudo, ela falou, meu Deus, eu me senti uma defunta, com a flor aqui, o buquê do lado, morreu, era para ser romântico, a gente estava em Paris, primeira vez, uau, Paris, que maravilha, e tal, estava tão feliz, eu fiquei tão emocionado de ver a Torre Eiffel, e estava lá com ela, e jantamos, e fomos naquela roda gigante, eu, ela e mais um casal, e aí estava naquela roda gigante, e aí sobe um, entra um, sobe um, entra um, sobe um, entra um, aí quando chegou lá em cima, eu falei, gente, eu vou aproveitar, ganhar ponto, tem que ter isso, irmão, tem que ter essas coisas, mulher gosta, corri, ajoelhei na frente dela, falei, amor, você é esposa, papá, em Paris, eu quero pedir sua mão em casamento de novo, se você for dizer não, aceita que eu te pago alguma coisa, e tal, e aí, papá, brinquei, fiz a declaração, irmão, eu tive a ideia na hora, e o cara não fez nada pela mulher dele, mas eu olhava a mulher dele, e eu via ela falando, nos olhos, ela olhava e dizia assim, você vai ver, né, você não fez nada, e ele ficou olhando para o vidro assim, ó, o vidro aqui, ele ficou olhando, e ela olhando com raiva, e eu dizendo, gente, eu não tinha intenção de fazer isso, mas eu criei um problema naquele casamento, naquele momento, né, aí eu falei, gente, por que que o cara não, né, o cara não ajoelha logo junto comigo, pastor, como a gente combinou, não é não, já ajoelha junto e tal, não, ficou lá, não aproveitou a oportunidade, aproveite cada oportunidade, elogiar sua mulher em público, ganha muito ponto, gente boa, admirar o seu marido em público, você ganha ponto demais, olha, não tem um homem como esse e tal, e colocar ele para cima, você tem que cultivar o amor, dentro da sua casa, do seu casamento, amém gente? E, convidar Jesus, para fazer parte dessa história, né, a gente quando casou, a gente falou, Jesus, seja hóspede, morador, constante conosco aqui, more conosco aqui, tenha essa consciência, que ele está vendo televisão comigo, que ele está acessando a internet comigo, que ele está na mesa do jantar comigo, que a gente está conversando, ele está ali, Jesus é o segredo dessa história, porque a Bíblia diz que Deus é amor, então se eu quero um casamento de sucesso, se eu quero entender, praticar, e cultivar o amor, eu preciso cultivar, a presença de Deus, dentro da minha casa, irmão, vamos ser crente de verdade, e crente, a gente sabe quem é, dentro de casa, quem pode dizer, se um homem, é crente, é a mulher dele, e os filhos dele, quem pode dizer, se uma mulher é crente, é o marido, e os filhos, quem convive com essa pessoa, porque em casa, mais cedo ou mais tarde, as máscaras caem, eu preciso ser olhado, pela minha família, e minha mulher, meus filhos, me ouvirem pregar, e dizer, é verdade, meu pai vive isso, meu pai é um homem de Deus, meu pai é um homem de caráter, minha mãe, é uma mulher séria, tem que cultivar isso, na minha casa, a presença de Deus, a gente ora junto, a gente tem devocional, em família junto, a gente lê a Bíblia junto, a gente tem alvos, de oração, em família juntos, você tem que chamar Deus, para dentro da sua casa, e do seu coração, porque se Jesus não tiver, não tem como, o negócio funcionar, vamos fazer de conta, que Deus é isso aqui, vamos fazer de conta, que Deus é essa plantinha, aqui, o que você tem que entender, querido, para a sua vida, quanto mais perto de Deus, eu estou, mais perto do amor, da alegria, da saúde, da prosperidade, eu estou, é simples, eu estou perto dele, eu estou com tudo, quanto mais longe de Deus, eu estou, mais longe da paz, mais longe da vitória, mais longe da alegria, por isso, o segredo, não é ficar correndo, atrás de bênção, irmão, o segredo, é fazer o que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar, o reino, a justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, ou eu creio, ou eu não creio, eu busco, as coisas de Deus, e os acessórios, vêm, entendeu, hoje, infelizmente, parece que a visão, que a gente tem da igreja, é o contrário, é o povo, correndo do capeta, e atrás da bênção, quando eu deveria, correr atrás do capeta, e lá na porta do inferno, meter o pé, para fazer o que eu tenho que fazer, e as bênçãos, diz a Bíblia, virão, e me alcançarão, eu vou andando, e a bênção, me alcançando, não é eu correndo, atrás de nada, é eu correndo atrás, de agradar a Deus, de estar perto dele, então, eu estou perto de Deus, eu levo minha família, para perto de Deus, não tem coisa mais gostosa, do que isso, a minha filha agora, tem dois, três dias atrás, no almoço, a gente estava conversando, ela chorando, porque ela falou, papai, eu nasci de novo, tal dia, eu tive uma experiência, de novo nascimento, tal época, aí ela falou, que agora, não tem três dias atrás, dois dias atrás, ela estava no quarto orando, e ela falou, papai, eu nasci, para o propósito, que Deus tem na minha vida, Deus falou comigo, o que que Ele quer, que eu faça, e quais renúncias, Ele quer que eu faça, eu nasci de novo, numa época, e agora eu nasci, para o meu propósito, eu sei para que, que eu nasci, e ela estava chorando, emocionada, irmão, que delícia, que delícia, ver minhas filhas, fazendo faculdade, na marra, porque queriam estar, fazendo a obra de Deus, pregando, não, mas vai fazer a obra de Deus, na faculdade, papai, eu não tenho tempo, eu tenho que ganhar a alma, eu tenho que fazer isso, é gostoso demais, irmão, como é que a gente faz isso? Chamando Deus, para dentro, dessa história, e sendo modelo para isso, amém, queridos? Então diga assim comigo, entender o amor, praticar o amor, e cultivar o amor, a máxima dessa manhã é, o amor é mais que sentimento, o amor é atitude, vamos orar.